A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, uma belíssima sexta-feira, 27 de setembro de 2019. Parabéns a você que faz aniversário num dia como o de hoje. Se estivesse conosco, seria aniversário da nossa querida tia Deia, que muito engrandeceu a Rádio Rio de Janeiro a todos nós. Estava aqui conversando com o Sérgio sobre isso. Para você, então, que nasceu num dia como o de hoje, parabéns, felicidades, onde quer que você esteja, muitas alegrias, muito sucesso, muitos projetos novos, muitas realizações, muita festa, muita comemoração, novos horizontes, muita parceria, enfim. Que tenha muitas vozes amigas de esperança, parabenizando você hoje. Se você não nasceu num dia como o de hoje, que também tenha muitas vozes amigas do seu lado, ajudando você em alguma coisa que você precise, fazendo parte de uma linha de apoio emocional para você, se é necessário, ou que você se engaje numa linha de apoio emocional com alguém, com algum grupo, e faça outras pessoas felizes. É, nosso raciocínio de hoje é assim. É baseado num grupo, numa associação internacional, que se chama Vozes Amigas da Esperança. e é um grupo de pessoas que se unem e decidem apoiar outras pessoas. Já pensou o que você pode fazer por alguém hoje? Temos aqui, para começar, 20 maneiras de ajudar alguém. Qual delas você prefere? Vamos juntos, então, até às 8 horas da manhã, na esperança de que esse programa e que todas as participações que aconteçam possam ajudar muita gente. Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Segundo Cícero, a primeira lei da amizade consiste em pedir aos amigos coisas honestas, e fazer por eles coisas honestas. O amigo certo nos conhece nos momentos incertos. Segundo William Shakespeare, eu aprendi que não importa quanta seriedade a vida exige de você, cada um de nós precisa de um amigo brincalhão para se divertir junto. Chegando Kitaro, The Light of Spirit A-a-ف-a-ha A-a-v-a A-a-v-a A linha de apoio emocional da Associação Internacional Vozes Amigas de Esperança aumentou o número de chamadas recebidas em 2017, em 2018. Lá em 2017, essa linha de apoio emocional dessa Associação Vozes Amigas de Esperança em Portugal funcionava através do número da Rede Nacional 222-030-707, também conhecida por Telefone da Esperança, registrou um aumento de 11% nas chamadas recebidas. E a cada dia mais, a cada ano, isso aumenta. E esse aumento é muito importante. Já havia registrado, anos antes, um aumento absurdo de 60% em relação a 2015. E aí, a cada ano mais, estamos em 2019. É uma linha de apoio emocional. Não só na cidade do Porto, também conhecida em toda a área metropolitana, inclusive em outras partes do país. E elas também falam que também recebem do estrangeiro, quer dizer, de outros países, inclusive aqui do Brasil, alguém que pede ajuda. É como se fosse um centro de valorização da vida, comparando assim, né? E as pessoas, então, são pessoas que se encontram sozinhas e que, de repente, têm que ligar para alguém. Então, ligam para essa linha de apoio emocional. Chamados, repito, Vozes Amigas de Esperança. E aí, a gente fica raciocinando. Temos o nosso CVV aqui no Brasil também. Temos aqui a nossa Rádio de Janeiro. Muita gente liga para cá, buscando um apoio, um conforto, uma ajuda. E esse é o raciocínio. O que nós podemos fazer hoje para ajudar alguém? Através de um telefonema, através de um abraço, através de uma mensagem. Esse é o raciocínio dessa manhã. Vamos pensar nisso, através dessa voz que ouvimos aí da música de Gitaro. O que nós podemos fazer hoje para a música de Gitaro. O Centro de Valorização da Vida o nosso aqui realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. E atende de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar. Um total sigilo. Pelo telefone, por e-mail, pelo chat, 24 horas, todos os dias. 1-88. Através do seu celular, você pode ligar 1-88 ou mandar um e-mail, enfim. Tem um blog, inclusive, o CVV. E fala do setembro amarelo e a expectativa de alcance para esse mês, que é um mês de prevenção ao suicídio. Repetimos sempre isso porque sempre temos notícias de pessoas que estão muito sozinhas e que ficam perguntando o que vale a pena. Vale a pena ficar aqui? Vale a pena ir embora? Ficam nessa dúvida. Então precisam do nosso amor, do nosso carinho e do nosso amparo através do telefone. Repito, se você precisa, Centro de Valorização da Vida 188, realizando apoio emocional e prevenção do suicídio. São as vozes amigas. E o que podemos fazer hoje, através da nossa voz, do nosso jeito. E o que podemos fazer hoje? Se você quer que outras pessoas sejam felizes, pratique a compaixão. Se quiser você ser feliz, pratique a compaixão. Dalai Lama. Então nós vivemos numa sociedade cada vez mais alienada em qualquer parte do mundo. Essa pesquisa vem lá de Portugal. Lá também as pessoas sentem a mesma coisa que nós sentimos no Brasil. Apesar de ser um país onde as pessoas estão, brasileiros, indo para lá e vivendo melhor na questão econômica, ainda assim, as pessoas precisam de palavras amigas. Segundo essa pesquisa, feita em Portugal, nos encaminhada aqui através de e-mail, também lá, em qualquer parte do mundo, há uma crescente tendência do egoísmo em detrimento da ajuda ao próximo. Conhecido ou desconhecido, uma tendência, que segundo a matéria, é preciso contrariar, é preciso ir contra isso. É preciso lutar contra o egoísmo, a inveja, a avidez, dar mais de nós aos outros. Porque ao estender a mão a outro ser humano, vamos nos sentir melhores. Vai melhorar algum aspecto da vida de outra pessoa, e sem querer aumenta também, melhora um aspecto da nossa vida também. Música e mensagem Fazendo luz em seu coração Apresentação Vânia Barbosa Comentando o Livro dos Espíritos Com Djalma Santos Pergunta 750 Aqui Kardec pergunta Qual o crime mais condenável aos olhos do Deus? O parricídio ou o infanticídio? Aqui Kardec pergunta Qual o crime que é mais condenável? Se é quem mata o pai e a mãe ou quem mata a criança? Parricídio ou infanticídio? E a resposta? Ambos. Os são igualmente. Porque todo crime é um crime. E o nosso comentário. Crime é crime em qualquer lugar e praticado contra qualquer pessoa. Mas os crimes cometidos contra os pais e contra as crianças envolvem argumentos mais graves. Que são a ingratidão com relação aos pais e a covardia em relação às crianças. Que não tem condições de defesa. Nesses casos praticamente não existem atenuantes. E sim agravantes. Que certamente aumenta a duração da pena e a intensidade da mesma. Então aqui eu estou dizendo no comentário que crime é crime. Contra qualquer pessoa, em qualquer situação. Mas quando se trata de exterminar, de assassinar, de matar os próprios pais, pelo amor de Deus, aí é muito mais grave. Quando se trata de assassinar a criança, isso é gravíssimo também. Os pais, porque é uma ingratidão. Você se voltar contra a vida daqueles que lhe deu a vida. A sua vida foi dada pelos pais. E aí você tira a vida deles. Então é uma falta que tem agravantes. Falta gravíssima. O crime já é gravíssimo, mas aí acrescenta o fato da ingratidão. Da pessoa se voltar contra aquele que deu a vida. Aquilo que criou, aquilo que alimentou. No caso da mãe, nove meses ali no ventre. E depois o parto. E depois o cuidado com a criança. Aí se torna um jovem, um adulto. E atira dos próprios pais. Tivemos aqui ao menos de um mês a soltura daquela companheira que junto com dois menores mataram o pai e a mãe. Está em liberdade. Infelizmente, as leis humanas são fraquíssimas. No Brasil, o máximo de pena é 30 anos. Pode pegar 200, só tira 30. Dos 30, ainda tem um sexto da pena. Outra, aí já é um penduricado da lei. Tirando o sexto da pena, entra em liberdade. Então, 30 só tira 5. E ainda tem a liberdade condicional, tem responder em liberdade, tem prisão domiciliar. Tem tanto penduricado que o criminoso, ele não tem nem tempo para raciocinar, para se arrepender. Quando ele começa a querer se arrepender, tem um benefício, ele é solto. Ah, eu estou solto porque eu não fiz nada. Se me der liberdade, é porque não foi grave assim. Eu não fiz nada demais. Eu me defendi, ou isso, ou aquilo. Mas o crime contra os pais, meu Deus do céu, é um crime hediondo, de acordo com as leis divinas, para resgatar um crime disso. Pode levar séculos. ninguém chega do outro lado da vida com essa mancha negra da consciência e se equilibra de uma hora para a outra, em 5, 10, 15, 20 anos. Não. Vai levar décadas, talvez um século. E durante esse século de sofrimento, terá muitas reencarnações expiatórias, reencarnações punitivas, em que a pessoa, que o assassino do pai e da mãe pode voltar a ser a vista, ser a visão, ser a fala, ser a audição, paraprédico, tetaprédico, mongoloide, anseniano, aidético. pode voltar com todas as enfermidades físicas e mentais que nós conhecemos e por várias vezes até se reequilibrar diante da vida não é uma situação fácil. Se voltar contra os nossos bons de luta já é algo gravíssimo, mas contra os próprios pais é inenarrável. Não há como você dimensionar isso e aqui, como diz o Kadek, também como com as crianças. Por quê? Porque é uma covardia. adultos que matam crianças covardemente. Aliás, semana passada, também aquele casal que matou a própria filha vai entrar em liberdade. Casal que ficou conhecido no Brasil inteiro por ter matado a própria filha, uma menina para esses cinco anos, já vai entrar em liberdade. Tirou um sexto da pena. Ou viver feliz para sempre, aqui na Terra, porque depois do outro lado a situação é outra. Mas, meu Deus do céu, a própria lei facilita a vida dos assassinos, facilita a vida dos maldosos, cruéis, dos perversos. Uma pessoa que assassina o próprio pai não pode tirar menos de 30 anos de trabalho forçado, de preferência com trabalho forçado para o próprio bem dela, para o próprio bem dela. ficar 30 anos em reclusão trabalhando diariamente no pesado, retira um pouco dessa bancha negra da consciência mortal. Mas se ficar dentro de um presídio de segurança máxima, que não tem segurança nenhuma, é uma balela, onde tem visita duas vezes por semana, comida boa daqui de fora, banho de sol, televisão de 70 polegadas, filmes pornográficos, revistinhas, baralho, drogas, não vai se recuperar nunca, não vai se recuperar nunca. Criticam muitas determinadas penitenciárias dos Estados Unidos, onde tem trabalho forçado com aquela corrente do pé, mas ali as pessoas se regeneram. Depois de 10 anos tem muita gente ali voltando à atividade como pessoa normal, que está cavando terra, está quebrando pedra, está plantando milho, está plantando arroz. Está construindo casas, está empregando o tempo de prisão produtivamente, mas se o companheiro ou a companheira vai para a prisão ou não se faz nada, fica de barriga para cima ali deitado, vendo televisão, vendo filme pornográfico, recebendo visita aí, não vai melhorar nunca. Os nossos presídios são amontoados, amontoados de seres humanos perversos, cruéis, que não vão melhorar, não melhoram nunca. Com certeza não. Todos aqueles que estão colocando a liberdade já fizeram a pesquisa e 80% deles voltam a incidir no erro, voltam a incidir no crime, porque vale a pena. Se lá dentro praticamente tem uma vida de rei, existem celas desses presídios mais mobiliados do que o nosso apartamento. Meu Deus do céu! Você não pode dar essa mordomia para as pessoas que cometem essas falcatruzas, esses crimes perversos. É duro isso, mas é verdade, não é a crítica não, estamos falando a verdade. Agora, do outro lado da vida, o infanticídio, o parricídio, quem mata a pai, quem mata a criança, pelo amor de Deus, esses assassinos chegam totalmente cegos do outro lado da vida. Não há saída para eles, essa que é a verdade, não há saída, não há saída. Vagueiam por aquelas zonas sombrias, por aqueles locais escuros, lá da centro, com um odor fértil incrível, sem enxergar nada, suplicando por um copo de água, por um prato de comida, porque continuam os assassinos do outro lado da vida, continuam com as mesmas necessidades que tinham aqui, de encarnar, apesar de não ter o corpo físico, continuam com as necessidades. Então, perambula por aquelas faixas vibratórias, trevosas, pedindo um pedaço de pão, pedindo um copo de água, pedindo tudo, pedindo roupa, porque as roupas estão em frangalho, são mendigos da alma, que caminham sem rumo, na busca de alguma coisa que não podem encontrar. É duro entender isso. E aí, nós aqui, com as nossas leis, damos condições para que eles continuem piores. Não fazemos nada certo, essa que é a verdade. O ideal seria que as prisões fossem na Amazonas, lá no meio da mata, com trabalho agrícola forçado. Depois de dez anos trabalhando, se apresentar melhor, agora, então vem para a sociedade. Mas encher uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, de presídio do centro da cidade, pelo amor de Deus, onde entra todo mundo, dentro do advogado, dentro da mãe, dentro da mulher, dentro do filho, dentro do pai, dentro da mãe, e levam de tudo para esses acelerados, eles têm uma vida de rei, de nababo, de mordomias, quando deveriam estar trancados as sete chaves, e aí cometem crimes lá dentro. É porque não vem a que for, já não se publica mais. O crime no Brasil ficou tão comum, tão vulgar, antigamente publicavam nos jornais, nos jornais parece que se torcia a ser essa. Parecia atualmente, não. Mata-se uma pessoa aí com dez tiros, capuzada aí, matam três, quatro, corpo bombeiro, chega, leva tudo, nem investiga. Tem mais investigação, não tem nada. não se ouve a testemunha, nem nada. Quem morreu é que está, só desapareceu. Então, vulgarizou tudo, está tudo vulgarizado. E essa vulgarização é que está provocando esse número maior de homicídios em todas as partes. parece que aquele casal mais a filha também deu na televisão, falando que a televisão publica. Que mataram aquele jogador e ex-jogador de futebol, mutilaram ele, mutilaram o ex-jogador de futebol, parece que vão receber liberdade condicional. Pelo menos estava tudo certo. Meu Deus do céu. Cortaram os membros íntimos daquele companheiro, pelo amor de Deus, mutilaram o companheiro. E talvez em vida, e talvez em vida. Pelo amor de Deus. São assassinos perversos. Não adianta dizer que moram no bairro de elite, que têm dinheiro, que têm isso. Não quero dizer nada. Absolutamente nada. O caráter da pessoa está no coração, está na ética, não é no corpo, não é na vida social que vive, não. Então, os assassinos do outro lado da vida não têm sossego. É dia e noite sofrendo até a hora da reencarnação. Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia Vozes Amigas Pedro e Ana se conheceram no colégio. De início, não simpatizaram muito um com o outro, mas reconheceram a inteligência e a integridade mútuas e se tornaram amigos. A amizade foi se consolidando e em pouco tempo evoluiu para algo mais forte, mais intenso. eram companheiros de ideias e de ideais. Um até sabia o que o outro estava pensando. E assim, casaram-se, tiveram filhos, alguns cachorros, gatos, peixes, fizeram amigos, viajaram, trabalharam em parceria. A vida nem sempre foi fácil, mas encararam unidos as dificuldades. O amor crescia, amadurecia e se fortalecia. Entraram na meia-idade planejando a aposentadoria e as viagens que fariam. Os filhos criados não precisavam mais de dedicação integral, estavam batendo asas independentes e autônomos. E em meio a planos resgatados do fundo do baú e o nascimento de novos sonhos, Ana começou a sentir que algo não estava bem. Evitou falar com o marido e foi ao médico. Para sua surpresa, foi diagnosticada com um tipo de câncer raro e muito agressivo. Passado o choque inicial, ela não se rendeu. Buscou informações médicos e tratamentos alternativos. As perspectivas, no entanto, eram bastante sombrias. E a família se uniu e Ana decidiu seguir a vida até o momento em que não seria mais possível fazer nada. Foram anos de batalha com quimioterapia, cirurgias para retirada de tumores, testes com novos medicamentos. Uma noite, internada na unidade de terapia intensiva e desenganada pelos médicos, pediu ao marido para conversar com familiares e amigos distantes. Como seria possível se a entrada na UTI era restrita e nem todos conseguiriam chegar a tempo? Além disso, conversar com todos seria exaustivo e desgastante. Pedro, então, teve uma ideia. Conversou com um médico de plantão e obteve autorização para permanecer ao lado dela e usar o celular. Fez contato com quase toda sua lista de amigos e familiares, solicitando que gravassem em um dos aplicativos do celular mensagens de afeto para Ana. Muitos não conseguiram gravar por conta da emoção, mas vieram mensagens de todos os cantos, com palavras entoadas, cantadas, sussurradas e todas carregavam carinho, respeito e a esperança de um reencontro. Ana passou a noite inteira ouvindo as mensagens que Pedro tocava de tempos em tempos em seu celular. Lágrimas escorriam dos olhos deles, dos dois. Lágrimas escorriam também dos olhos de enfermeiros e médicos. Aquela UTI estava cheia de pessoas, não fisicamente, mas em espírito, em boas energias, em luz. Ana atravessou aquela noite, acordou na manhã seguinte e permaneceu por mais uma semana serena, tranquila, até que... até que morreu. Nesse período, ela pedia para ouvir as vozes amigas que tanto bem lhe haviam feito e que tanto carinho lhe haviam transmitido. Foi em paz, sabendo que não estava só. As vozes amigas aladiavam, amparavam e a preparavam para retornar à pátria espiritual, onde iria se encontrar com outras vozes amigas igualmente cheias de amor e saudade, ansiosas por aquele tão esperado reencontro. Essa crônica de hoje é uma redação do Momento Espírita, publicada em 15 de setembro de 2017. Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Valentina Guilherme Dias Gomes Sorrir e ser simpática é uma forma de você ajudar alguém. Está aí na sua casa e tal, enfim, vai à rua fazer umas compras ou vai, se encaminha para o trabalho, para o colégio, para a faculdade. É um gesto simples, simpático, tão... um gesto... tão pequeno nesse sentido. Mas tem um impacto profundo na vida das pessoas, de outras pessoas. É. Sorria. Seja simpática ou simpática. Um gesto simples que pode ter impacto profundo na vida ou no dia de outra pessoa. às vezes um pequeno sorriso. Bom dia. Bom dia. Nossa, já alegra outras pessoas. Temos ouvintes aqui que falam que o nosso bom dia é essencial quando a gente fala aquele bom dia com alegria. E eu falava, o Sérgio Berrondo falava, o nosso querido Cláudio Ferreira. Bom dia. As pessoas ficam felizes com isso. E é um simples bom dia. Façam um trabalho de voluntariado. Não precisa ir todos os dias e todas as semanas, não. Mas inscreva-se numa instituição onde possa fazer um trabalho voluntário. Isso é muito legal. Você vai fazer para os outros e na verdade você vai fazer por si mesmo ou por si mesmo. É. E a próxima vez que você vir alguém com uma certa dificuldade para carregar um umas compras, por exemplo, pare e pergunte se você pode fazer alguma coisa para ajudar. Um apoio que seja ensine alguém. Reserve um pouquinho do seu tempo livre para ajudar a ensinar outra pessoa alguma coisa. Ensine a sua mãe a utilizar um e-mail o seu pai a enviar SMS. Mas todo mundo sabe. As crianças andarem de bicicleta um colega de trabalho a resolver um problema que tenha. Enfim. Faça alguma doação de alguma coisa boa, bonita simpática que você não usa mais que não lhe serve mais. mas entregue num bom estado numa instituição para uma pessoa que vai aproveitar melhor do que você. E aí são várias maneiras nós temos, sei lá, inúmeras maneiras de fazer o dia de uma outra pessoa mais legal hoje com a voz da esperança com a voz da amizade e também com atitudes. Alguém que está passando por um momento difícil que você saiba chega perto dá um abraço. Fazer um donativo tem tantas instituições aí precisando diariamente de donativos no seu próximo aniversário se o seu aniversário é hoje por exemplo conhecemos pessoas que não querem mais presentes de aniversário mas pedem que outras pessoas levem alguma coisa para que seja doado para uma instituição para uma pessoa redirecione seus presentes e se puder se tiver maneiras de fazer isso compra um alimento para alguém que não tem alguma coisa algum item em algum lugar uma bebida quente um sanduíche o que seja mas algo que são tantas atitudes que a gente pode ter no dia a dia seja um bom ouvido e por aí vai essa pequena demonstração essa pequena esse pequeno carinho que se faça muda a vida de outras pessoas e também paciência nossa paciência fantástico preparar um cesto de carinho cesto de carinho segundo dizem lá em Portugal é um tippeware de sopa uma lata de biscoitos chá, chocolate rebussados que são balas livros, revistas qualquer coisa que você acha que a pessoa pode precisar ou que vai gostar e desfrutar pode ser oferecido a alguém que esteja doente ou simplesmente um astral meio pesadinho e precisa de um mimo especial então são inúmeras coisas ajudar alguém uma mãezinha que está novinha mãe de primeira viagem que está toda enrolada com o bebê com uma série de coisas emprestar a sua voz para que as pessoas possam divulgar alguma coisa entendeu divulgar uma petição que necessita de assinaturas ser voz de algum grupo de apoio e distribuir amor são tantas coisas que podemos fazer num dia como de hoje num dia como de amanhã e depois e depois e depois essa é a reflexão de hoje o que podemos fazer até que ponto a nossa voz amiga o nosso jeito amigo pode melhorar a vida de outra pessoa Bridge of Confidence em Gandalf eu pergunto há alegria em sua vida quando alguém se alegra toda a sua volta se enche de uma encantadora magia talvez você diga assim ah Vânia não tem motivos para ser alegre não ganho suficiente não isso não isso não isso não isso não isso então seja grato pelo que tem e quem sabe a alegria não chega aí e não dá mais um incentivo para que você tenha tudo aquilo que você precisa quando alguém se alegra toda a volta se enche com uma encantadora magia alegria é um estado de espírito que nos proporciona leveza sensação de liberdade desejo de irradiar e compartilhar com todos um abraço caloroso um sorriso largo um olhar festivo é como se fosse uma fonte uma fonte fecunda que brota das entranhas da terra e sai descedentando tudo que encontra pelo caminho ou quem sabe ainda um raio de sol que atravessando as nuvens vem beijar o orvalho depositado pela madrugada sobre uma flor historicamente a alegria se viu banida dos círculos religiosos passando a ser vista como expressão demoníaca a tristeza foi exaltada como virtude celeste e somente os sisudos introspectivos e melancólicos se tornaram dignos do céu foi tempo ainda bem felizmente esse ponto foi revisto e hoje a alegria de uma pessoa é sinal evidente do paraíso que ela carrega dentro dela mesma não aquela alegria de deboche não é por aí da ironia da crítica ferina mordaz não essas manifestações humanas nada tem a ver com aquela alegria decorrente da consciência tranquila do prazer de amar e ser amado de possuir o necessário a própria sobrevivência a pessoa alegre desfruta de maior saúde está menos propensa a adoecer porque todo seu organismo se vê envolvido pelas energias salutares da alegria muitas vezes ela desponta em função de algum estímulo externo a nós outras vezes simplesmente acordamos assim nesse estado de graça e é tudo que a gente quer que aconteça na sua vida que você acorde diariamente num verdadeiro estado de graça ou pelo menos se não estiver que você consiga modificar isso para um estado de graça importante é desfrutar disso ao máximo e tentar contagiar a todos que cruzarem o seu caminho sem impor a ninguém uma mudança de ânimo ou mesmo de assumir diante dos outros uma postura de pessoa enfim bem resolvida em tudo esse estado não é permanente na natureza mas enquanto estivermos alegres não vamos pensar em tristezas nem imaginar o que nos espera após essa doce euforia tem gente que fala assim após um sorriso vem uma tristeza não, não entra nessa nessa vibração não então pessoas alegres vivem o presente e talvez por isso a alegria lhes visite com tanta frequência chegando o nosso querido Mário Morim que manda um abraço a todos já passei o recado para ele Pedro super beijo para você também e agora Mário Morim vem com o momento com Jesus parábola do amigo importuno o texto de Rodolfo Caligari no programa música e mensagem momento com Jesus na voz de Mário Morim parábola do amigo importuno qualquer de vós que tenha um amigo e vá procurá-lo à meia-noite lhe diga empresta-me três pães porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer se do interior o outro lhe responder não me incomodes a porta já está fechada eu e meus filhos estamos deitados não posso me levantar para tostar se perseverar em bater embora ele não se levante para lutar pão por seu amigo ao menos por causa da importunação se levantará e lhe dará quantos pães precisar portanto eu vos digo pedi de dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á pois todo aquele que pede recebe o que busca acha e o que bate abrir-se-lhe-á qual de vós é o pai que seu filho pedir um peixe lhe dará em vez de um peixe uma serpente ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião ora se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos quanto mais o vosso pai celestial dará um bom espírito aos que lhe pedirem confortadora parábola não o caráter amoroso e paternal de Deus é aí retratado por Jesus de forma eloquente num contraste gritante com as concepções de até então em que a divindade mais se parecia um déspota cruel irritadiça sempre disposto a castigar e a destruir principia fazendo-nos compreender que aqui mesmo na terra se recorremos a um amigo quando tenhamos necessidade de um favor haveremos de conseguir pode esse amigo não nos valer imediatamente de boa vontade pode até relutar em atender a nossa solicitação mas se estarmos com ele ainda que seja para ver-se livre de nossa importunação acabará cedendo pois se desconhecidos ou mesmo adversários quando pedem contato e insistência muitas e muitas vezes são atendidos como não o seriam aqueles que gozam da simpatia e amizade do solicitado se em vez de apelarmos para um amigo ou fizermos para o nosso pai maior ainda será a certeza do atendimento sim ainda que seja um filho mau ingrato cometa erros sobre erros envergonha a família com os seus desvarios ou abandone a casa para entregar-se mais livremente as suas perversões nem por isso o pai deixará de correr ao seu encontro tão logo saiba arrependido e em sofrimento para lhe dar tudo o de que necessite antes mesmo que ele lhe exponha sua miséria ora segundo o ensino claro e insofismável da parábola Deus é infinitamente mais solícito para com suas criaturas do que o melhor dos amigos e o mais afeiçoado dos progenitores assim pois qualquer que seja o grau de nossa imperfeição de nossa indigência moral se lhe dirigirmos o nosso apelo em prece sincera e quente quando precisados de seu auxílio podemos estar certíssimos de que o socorro da providência não nos faltará não se suponha entretanto que basta pedir seja o que for para que Deus aceda prontamente não 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 ele sabe melhor do que nós aquilo que nos convém o que é necessário ao nosso progresso espiritual e é em função desse interesse mais alto que atende ou deixa de atender as nossas súplicas tal qual um pai sensato que recusa ao filho que possa prejudicá-lo ou um cirurgião que deixa o doente sofrer as dores de uma operação que lhe trará a culha assim Deus nos deixará sofrer sempre que o sofrimento seja de proveito para a nossa felicidade futura o que ele nunca deixa de conceder quando lhe pedimos é a coragem a paciência e a resignação para bem suportarmos os transes mais difíceis da existência o que já não é pouco pois nossas dores então doerão menos é o amparo e a proteção dos nossos anjos de guarda a fim de sustentar-nos as boas resoluções e preservar-nos de novas quedas se de fato estivermos desejosos de volver ao caminho reto essa parábola encerra ainda um solene desmentido aos que doutrinam que somente os demônios ou os espíritos imundos é que podem se manifestar aos homens no espiritismo ou fora dele com poderes de simular o bem para melhor seduzi-los pervertê-los e levá-los à perdição em contraposição aos que afirmam tal heresia admitindo que Deus só permite intervenções demoníacas vedando ao mesmo tempo toda e qualquer manifestação de entidades bondosas numa clamorosa parcialidade em proveito do mal aí estão as palavras do mestre a nos esclarecer que se um pai é incapaz de dar uma serpente ao filho que lhe peça um peixe Deus nosso pai celestial não poderia atrair nossa fé e confiança nele dando-nos um espírito maligno quando lhe pedimos a assistência de um espírito bom ruby's lullaby ray vanderby sugira a alguém uma prática de esportes por exemplo enfim a atividade física é uma grande aliada para todos nós principalmente no combate à depressão tem diversos métodos de tratamento e se você tem um amigo ou uma amiga que esteja num processo depressivo sai a convida para sair para conversar para melhorar o humor a qualidade de vida quem sabe estimular um exercício convidar para caminhar praticar algum esporte olha só está em cartaz o filme de Valdo então uma boa pedida sai se não pratica esporte vai a um cinema mas enfim o que você pode fazer por alguém hoje temos que ter muito carinho muito muito tato com os nossos amigos e amigas que estão em situação de depressão e ouvi-los temos que apurar os nossos ouvidos para ouvir as pessoas então hoje tem tantas maneiras para você num dia como de hoje ajudar alguém ver gente falar com pessoas entendeu sentir esse esse nosso jeito de gostar de gente mais aflorada hoje é um bom dia para isso vai lembrando aí pessoas que você com as quais você não fala há muito tempo amigos conhecidos de colégio vizinhos parentes mesmo então aproveite faz uma listinha e hoje é o dia da comunicação vamos criar isso são maneiras que temos de fazer o nosso dia mais bonito ainda que seja chovendo lá fora e que seja uma chuva de bênçãos em momentos de fragilidade que todos nós temos é que precisamos de alguém com um jeito amigo com enfim com algum pedaço de bolo com uma fala amiga esse é o dia quem de nós já não se sentiu frágil um dia não é não então nesses momentos de fragilidade é que as grandes almas se agigantam na busca do triunfo sobre si mesmas quando as circunstâncias parecem conspirar contra o êxito e aí nos sentimos sem forças é aí que surgem os grandes sentimentos e brilham as belas virtudes da alma humana na adversidade a fé se lapida a decisão se constrói e o medo é os poucos superado ninguém é fortaleza o tempo todo boa parte de nós vivenciamos e experimentamos uma oscilação entre o medo e a coragem o prosseguir e estagnar o falar e o calar o sorrir e chorar não é por essa por outra razão que estamos aqui na terra um planeta escola que nos convida a educar nossas emoções superando as fragilidades então temos um compromisso conosco do nosso lado tenha certeza e aí do seu lado tenha uma legião de forças bem-fazejas interessadas na sua vitória e interessadas também que você faça a diferença num dia como o de hoje ajude alguém a sair de um momento depressivo de alguma tristeza resolver alguma questão enfim crie uma situação positiva pra você mesmo e para alguém e para alguém O que é o Senhor? O que é o Senhor? E lembrei de um grande amigo nosso Que não vejo há muito tempo Que já fez parte da nossa Rádio Rio de Janeiro Luiz Vieira Você é gente que brilha Lembrei dele Super abraço Luiz Vieira Eu sei que ele está caminhando Mora em Copacabana Os filhos estão enormes Muitos de nós somos fãs dele Então já queria gente que brilha Um beijo para ele também Chegando agora Já que eu falo em gente Caetano Veloso Gente Gente olha pro céu Gente quer saber o um Gente é o lugar De se perguntar o um Das estrelas Se perguntarem Se tantas são Cada estrela Se espanta A própria explosão Gente é muito bom Gente deve ser o bom Tem de respeitar Tem de se cuidar do bom Está certo dizer Que estrelas estão no olhar De alguém que o amor Te elegeu pra amar Marina, Betânia, Renata, Dolores Susana, Leilinha, Dedé Gente viva Brilhando estrelas na noite Gente quer comer Gente quer ser feliz Gente quer respirar Ar pelo nariz Não, meu nego Não traia nunca Essa força, não Essa força que mora Em seu coração Gente lavando Gente lavando roupa Amassando pão Gente pobre Arrancando a vida Com a mão No coração da mata Gente quer proceder Quer durar Quer durar Quer crescer Gente quer lucir Rodrigo Rodrigo Rodrigo, Roberto Gente espelho Gente espelho Gente espelho Da vida Doce mistério Gente espelho Gente espelho Gente espelho Tô indo Tô indo nessa até segunda Feira Tô indo nessa até segunda-feira São milhares de maneiras Que temos de ajudar Alguma pessoa hoje Uma dessas você ajuda Uma dessas você dá Uma palavra amiga Enfim Beijo pra você Bom final de semana Segunda-feira Tô de volta Chegando agora Cláudia Ferreira Com manhã na Rio Logo depois Adriana Souza Com mulher brasileira Ah, Adriana Faz aniversário No sábado Tá bom? Beijo Vida doce mistério Vida doce mistério A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Música e Mensagem Música e Mensagem